E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a partida de número 2 da segunda rodada do torneio Masters of Arena 5 A gente vai conferindo as partidas a partir de 32, partiram, eram 64, é um torneio que tem o dobro de participantes do torneio anterior que a gente conferiu, o Rei do Deserto, vencido pelo próprio The Viper E agora a premissa é outra, é o Masters of Arena 5, edição que traz todas as novas civilizações do Age of Empires e novas técnicas com algumas regras um pouco alteradas do habitual Joga de turques, o lendário player norueguês The Viper contra italianos, frente ao seu adversário, 1x0 para o jogador The Viper no último game Ele mostrou uma estratégia interessante nova de indianos, onde ele trabalhou fazendo uma arquearia, fazendo uma workshop, fazendo uma torre de cerco, atravessando o mapa e mandando todos os arqueiros Fazendo novas inimigas com 16 minutos de partida, impressionante, matou 7 vil lá dentro da base do seu adversário e é uma estratégia permitida graças às novas unidades do Age of Empires E agora quando a gente estiver jogando indianos no mapa de arena e for possível inventar uma dessas num x1, dá pra fazer que o seu adversário vai ficar de cabelo em pé Vamos conferindo civilização de pólvora dos turques contra civilização dos italianos que tem toda a parte de bonificação para mapas de água e também para a parte de arquearia basicamente Vamos analisando ali agora a parte estratégica, civilização dos italianos também é uma civilização muito boa porque ela tem 15% mais barato pra passadeira Ele já vai fazendo ali agora o transporte pra fora de todos os deers que vão ali fazendo todo o transporte pelo mapa Vamos conferindo agora como que a coisa vai acontecendo no mapa de arena Ele vai ali transportando, tem que ter toda a parte cautela pra evitar que o seu vil sofra um ataque ali pra perder a sua vida Ele coloca uma outra dica, essa dica é muito interessante, você deixar uma alveia ali cuidando pra abertura do portão Pra você não precisar deletar o muro pra trazer e transportar todas as suas unidades de food ali pra fora 4 deers equivalem a um bore e meio, mais ou menos no total O bore tem 340 de food, cada deer tem 140, ele vai pra 400, mais ou menos 140, 280, mais ou menos um bore e meio total De aquisição de food ser comparado com o total Dá um total de mais ou menos 520 de food, fazendo um cálculo aqui mais ou menos pra vocês terem uma ideia O total dos 4 deers, pessoal, vamos analisando ali agora como que tá o posicionamento das relíquias 3 relíquias e aqui mais todas frontais próximas à base do Burnie O Burnie é um jogador de nível 2000+, 1x1, pela vuba, ele não é um cara ruim Neste torneio não entra cara com nível menor de 19, 50+, na modalidade 1x1 São jogadores de nível altíssimo no cenário mundial do Age Ele vai pegando pedra com 2 aqui, vamos cumprindo, ele vai fazendo o fechamento As variantes estratégicas com a civilização dos Turks no mapa de arena são muitas Tem toda a parte de festa inferior, ou castaway de ataque Ataque no caso, temos várias variantes Ou até mesmo controle de russar com bull no meio do mapa Enfim, depende muito daquilo que o jogador tem em medo, pessoal Ele vai tendo aqui uma economia muito forte Vamos fazendo agora ali a conferência da transição Dois novos rios, ali agora se direciona pra pegar pedra Pra cima do seu oponente, o jogador chamado de Burnie Vamos conferir se o Burnie pega a parte ali de coleta de pedra Ele não faz, ele faz apenas ali a parte de arquearias Ele não tem nenhuma questão ali de coleta de pedra Ele faz ali pop 28 virada 30 Já clica, vai fazendo aqui agora os ups de blood Ali a parte de cabresto e também a parte de lumbercamp Pra composição estratégica pop 30 Vamos fazendo ali agora a análise A vantagem que a civilização dos turcos faz ali já A virada de light russar grátis Vamos conferir aí agora o rolo que vai dar para o jogador adversário Ele tem que ir lá rapidamente Senão ele vai ter problema com seus views, pessoal Ele não pode, ele agora já tá lidando ali agora com aquele pique Pra tentar pegar lá agora o scout do player adversário Vamos conferir agora onde ele vai subir o castelo Ele deve trabalhar aqui de maneira defensiva Ele vai trabalhar mais de maneira defensiva Ele deve fazer apenas um centro Pra trabalhar o imperial compacto Você faz o festival imperial com a parte de janes E trabalha com canhões ao invés de trebuchets Na área imperial Já que química vira grátis É uma civilização apelona no mapa de arena É uma das melhores do game Vamos conferir agora ali como é que ele vai fazer Ele não vai fazer como a gente confere ali O centro ele vai trabalhar somente com a questão de carrinho Outra característica dos turks é mais rapidez de coleta de gold Que facilita ainda mais Você faz fazendas, faz alguns views ali na parte de gold E você começa a trabalhar com os janes Pra fazer ali a sua parte estratégica O range dos janes é alto Ele consegue com facilidade atacar Já como a gente confere nessa era Vamos analisando ali agora o controle do mapa Fica muito difícil Pra qualquer civilização inimiga Lidar contra turks na era castel No Age of Empires 2 Vamos analisando aqui agora a parte de avanço Como é que a coisa vai acontecendo Pessoal no mapa de arena Ele vai ali agora fazendo já o controle ali Fácil pra derrubar ali aquele Como a gente confere aquele pique Vai buscando ali já a terceira relíquia com facilidade Só que agora aquele scout ali mandou pra luna Ele vai ter que fazer aqui uma nova unidade ali De transporte para aquele monge Pessoal vamos conferir ali agora O monge ali ele ficou com uma skin muito engraçada Esse monge para esse mod Ele caminha ali bem engraçado Vamos analisando ali agora a parte de sua vida Ele não tem ainda agora nenhuma movimentação Continua fazendo basicamente janes Pra tentar trabalhar no médio e longo alcance ali da sua base Ele tenta dificultar toda a questão do seu adversário Ele vai fazendo ali a parte de rank Pra entrar e tentar dominar Ele vai pegando pedra ali também agora Pra tentar um segundo castelo em breve Pra cima do burn Pessoal vamos conferir ali o controle dos turks Continua ali tendo toda a evolução Gol de principal A forma mais prática ou menos prejudicial É tentar fazer um castelo defensivo Com festa imperial Pra lidar contra turks Mas é muito difícil mesmo nessas condições Olha a situação Que o jogador adversário tem que tá Ou até mesmo fazer cavalos Com onagros É uma situação complicada Jogar e ele vai fazendo spam ali agora Dos janes Pra cima do seu adversário Vai quebrando ali a parte de mosteiro com facilidade E vai arrancando a quarta relíquia já Na sua base Ele tem ali a retirada Da relíquia do seu adversário Fica muito estreito o negócio pra ele O seu adversário tem a vantagem Logicamente ele tem uma economia Mais acentuada ali Agora na parte De ataque Vamos conferir ali a saída de skirmes Por parte Do player Dos italianos Ele tá quase Fechando a economia Pra imperial O player De viper Ele não faz agora Mais views Ele não faz mais unidades militares Ele aguarda o fechamento Agora Para Passar Pra próxima Ele vai agora Largando aqui agora Como a gente confere Uma mangonel Ele deve buscar já Um segundo castelo adiantado Quase fechando pedra Ali agora Com esse intuito Vamos conferindo ali agora A partida de número 2 Segunda rodada Burney Contra O lendário De viper O atual campeão Maior vencedor Da história Do Azure Fan Party São mais de 18 títulos E 35 mil dólares Acumulados Na sua Carreira Vamos conferindo aqui agora Ali o castelo Do player adversário Vamos conferir agora Como é que tá o Burney Ainda não clicou E já o de viper Já vai largar Canhão pra cima Do seu adversário A vantagem Que ele não paralisa De fazer army Vai fazendo Ali flecha afiada Que é onde afeta A defesa Dos seus runes E toda a parte De arquearia Ele vai conseguir Fazer os canhões Ele vira imperial Já solta canhão direto Essa é a vantagem Dos turcos Por ser uma das civilizações Por ser uma das civilizações Mais perigosas No mapa de arena Vamos analisando ali agora Se não é talvez A mais perigosa civilização No mapa de arena Vamos analisando aqui agora A parte De virada Ele não precisa fazer Nem a parte De universidade Química já vai direto Vai agora Soltando ali agora Algumas unidades ali De economia No campo De combate Vamos conferir ali agora A parte GG Galera nem tentou ali 2x0 Para o norueguês The Viper Legenda Adriana Zanotto